Pernambuco Pernambuco Caruaru, Orobó, Carnaúba e Bom Jardim Barreiro, Icaripó, Escatem, Dixo, Cambucim Correntes, Cadei, Goiânia, Garanhos e Tapetim Serrinha e Surubim, Iquaraço, Cavata Floresta, Flores, Jurema, Gameleira e Najá Mapa, Caramba e Pujo, Feijão, Alfredo e Quipapá Pedra e Glória de Goitá, Moreno, Lindo e Poção São Vicente, Petrolina, Rico, Muzi, Ribeirão Aricuri, Balmares, História de Santo Antão Triunfo, Jabuadão, Tupanatinha e Itambé Serra, Talhada e Serrita, Maiarau e Nazaré Santa Cruz e São Lourenço, São Joaquim e São José Lagoa do Gato é município sul da Rádio Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade e o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candomblé Tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, Rei do Baião Tenha o seu coração E aí, vem cá que eu quero te mostrar